soltos vocês estavam ansiosos aqui nos comentários do chat as pessoas já estavam enlouquecendo já estavam se engalfinhando porque elas queriam ver o Marcos Lacerda você não tem noção da quantidade de fãs que você tem nos nossos seguidores as pessoas te amam e hoje a gente veio aqui gente pra falar sobre dependência afetiva com o Marcos Lacerda que é psicólogo e criador do canal Nós da Questão que elucida muitas coisas pra todo mundo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje Marcos Imagina, obrigado a vocês, é uma delícia esse encontro e esses fãs assim vai, é muito mais de vocês do que meu eu tô aqui pegando carona Marcos, conta pra gente o que é dependência afetiva soltos, já prepara aí o checklist pra ver se vocês se identificam Olha, é preciso deixar uma coisa clara todos nós precisamos de amor pra viver de amor, de carinho, de cuidado de atenção o problema é quando eu acho que eu não sobrevivo sem aquele amor e não só nisso eu preciso pra resolver pequenas coisas da vida pra tomar uma decisão profissional pra dizer se eu vou fazer se eu não vou fazer e aí tem aquelas pessoas que exacerbam mais a coisa e aí eu mandei uma mensagem não respondeu porque tem que ser instantâneo eu mandei, sei lá o que eu não tive de volta na mesma medida eu mandei um texto com cinco linhas e recebi uma resposta com três quando você começar a se dar conta de que você tá orbitando em torno do outro como se o outro fosse um sol e você é apenas um satélite que gira em torno desse outro ou da fantasia que você faz desse outro muito provavelmente você está sofrendo de dependência afetiva porque a gente precisa de amor mas não precisa ser o amor daquela pessoa e é isso que as pessoas precisam entender e acho que ouvindo você falar também me bate num lugar que muitas vezes a gente depende do outro pra se sentir valorizado a gente coloca o nosso valor a nossa estima no desejo do outro isso é uma coisa que a gente vê muito nos solteiros também o fato da gente ser rejeitado ou da pessoa não se interessar por a gente faz com que a gente jogue o nosso valor lá pra baixo porque o nosso valor está dependente do valor do outro, né? É, mas aí vale a pena voltar um pouquinho assim, algumas casas no jogo porque tem a questão do buraco afetivo e as pessoas estão sempre esperando que o outro tape o meu buraco afetivo eu preciso encontrar a tampa da panela a metade da laranja ou seja lá o que como se não fôssemos pessoas inteiras mas por que é que isso acontece? eu acho que essa pergunta é interessante e isso acontece porque essa sensação de completude todos nós já tivemos em algum momento da vida a gente já viveu essa relação aonde a gente era um só com o outro que era quando a gente estava na barriga da mãe da gente e aí eu e ela a gente era uma coisa só respiração era a mesma pelo cordão umbilical tudo estava lá até que eu nasço e de repente essa perfeição se perde e se abre um buraco então é hora das pessoas entenderem que esse buraco afetivo que nós temos nunca será tapado por ninguém porque a gente vive buscando um paraíso perdido que é o paraíso de quando eu era um só com a pessoa com a qual eu me misturava porque fora quem me gerou eu jamais vou me misturar com ninguém a gente pode trocar a gente pode compartilhar a gente pode construir sonhar juntos mas nós jamais seremos um só como o dependente afetivo pensa um só só com uma mãe e aí bebê você já nasceu agora é tarde se você também já sentiu que você estava procurando essa tampa da panela já estava querendo alguém para tapar os seus buracos se inscreve aqui no canal ativa as notificações porque três vezes por semana a gente está aqui problematizando todas essas questões e trazendo empoderamento e autonomia afetiva porque está nas nossas mãos né e Marcos você acha ouvindo você falar eu fiquei pensando bem nessas pessoas que acham que o crush nunca é carinhoso o suficiente ou que ele sempre vai pular fora porque a gente ouve muito essa reclamação no canal sabe assim ah não mas eu me abro mas as pessoas não se abrem eu queria um pouco mais de reciprocidade o quanto isso em certa medida tudo bem é legal ter a troca ou quando a gente está na dependência afetiva a gente sempre vai achar que não é suficiente a demonstração do outro como entender que a gente está nessa chapa isso é interessante a gente sempre vai achar porque de fato nunca vai ser suficiente o outro pode ser o melhor companheiro ou companheira do mundo não vai ser suficiente a pergunta é essa pessoa me dá o que um namorado ou uma namorada pode me dar muitas vezes a gente espera que com quem a gente está seja o melhor amigo seja o pai seja a mãe e não é o meu companheiro esposa marido namorado namorada é só isso isso é uma função e uma função que não preenche tudo há espaços por exemplo há coisas que eu não vou conversar com a pessoa que eu amo há coisas que eu vou conversar com um amigo como tem coisas que eu não vou conversar com o meu filho eu vou conversar com outra pessoa porque tudo não cabe num pacote só então acaba com essa contabilidade afetiva as pessoas ficam numa contabilidade afetiva se eu dou tanto eu preciso receber tanto dê o que você tem e receba o que o outro tem pra lidar agora se o que o outro tem pra lidar lhe faz uma pessoa melhor mais feliz mais alegre ótimo se não vamos atrás de outra pessoa que pelo menos me faça rir eu acho esse um termômetro muito bom de relacionamento relacionamento que não lhe faz rir saia não presta é e eu acho que né muito legítimo como você colocou no início da gente querer estar com alguém né eu acho que é muito difícil a gente saber o limite entre a vontade grande de estar com alguém enfim de ter um par na vida e a dependência afetiva e eu acho que aqui quando a gente faz um paralelo com a dependência química ou a dependência alcoólica acho que a gente entende um pouquinho essa diferença né qual é a diferença de querer estar com alguém e de precisar estar com alguém como é que a gente percebe isso na gente pois é eu gosto de usar a metáfora da respiração eu preciso respirar é uma necessidade eu não escolho respirar eu preciso respirar agora se alguém me bota um saco plástico na cabeça eu vou sentir falta isso é sentir falta e precisar é outra coisa mas eu preciso entender que esse sentir falta é alguma coisa externa a mim e não interna porque muitas vezes como você começou dizendo as pessoas acham que o valor dela é dado pelo outro o outro não me querer não me rouba a minha capacidade de respirar ou seja não me rouba a minha capacidade de me amar o outro pode não me querer por muitos motivos que não tem nada a ver comigo como se você olhar você que está escutando a gente olhar para a sua vida muitas vezes você já não quis pessoas que não tinha nada a ver com a pessoa tinha a ver com você com o seu momento com o que você estava passando com outras coisas que nessas nem tudo na vida é uma rejeição é isso que eu quero dizer então não confunda precisar de uma pessoa com querer esta pessoa eu posso querer esta pessoa mas eu não preciso dela eu preciso de um amor eu repito mas não o amor desta pessoa e necessariamente nenhum amor romântico porque há pessoas que não vivem amores românticos mas eu preciso me sentir amado só que eu não preciso fixar isso numa pessoa como perceber Marcos se a gente está entrando nesse modo de dependente afetivo porque eu acho que também às vezes como a palavra é forte a pessoa fala não, eu não sou imagina dependente jamais como aterrissar para as pessoas porque eu acho que te ouvindo falar muito mais gente é dependente afetivo do que imagina olha quando você começa a ter que fazer força numa relação essa relação não está rolando bem e você muito provavelmente está dependente dela porque está com medo de perder quando uma relação flui ela flui normalmente então quando você começa a ter que fazer força para encontrar com a pessoa quando você começa a ter que fazer coisas que você não acredita para estar com a pessoa quando você começa a ter que ceder em coisas que vão contra os seus valores porque você tem medo de perder a pessoa definitivamente você está dependente desta pessoa e você precisa começar a entender uma coisa que eu gosto muito um comparativo que eu gosto muito provavelmente nos ouvimos não tem nenhuma criança só tem adultos então se pergunte quantos anos eu tenho e se pergunte há quantos anos eu estou com essa pessoa você vai perceber que você viveu muito mais tempo da sua vida sem esta pessoa do que com esta pessoa por que não viveria mais? porque você acha que vai se destruir sem essa pessoa compreendo você se destruiria se mamãe não cuidasse de você no berço mas você já cresceu você agora pode se cuidar sabe o que vai acontecer se o outro me deixar? você vai sofrer só isso e a gente tem que aprender a sofrer na vida porque a vida é feita de sofrimentos isso não é um problema só dói é é feita de sofrimentos e alegrias também quer dizer inclui tudo o pacote inclui tudo mas te ouvindo falar eu fico pensando putz será que só dá pra identificar que eu sou um dependente afetivo quando eu estou interessado em uma pessoa específica ou a dependência afetiva também se mostra quando a gente está querendo desesperadamente uma pessoa né a gente escuta isso muito aqui nos soltos de muita gente que quer mais namorado que quer esse namorado específico né que acredita que qualquer pessoa vai poder tampar a panela dela tem a questão do buraco mas tem também a questão da pressão social sobretudo sobre as mulheres porque parece que o que legitima uma mulher é se ela tiver um homem se ela não tiver um homem olha ela não é lá uma mulher muito perfeita deve ter algum defeito isso é uma coisa horrorosa nossa horrorosa mas não é então assim se cobra muito da mulher como assim você não tem ninguém mas você é tão bonita não tem ninguém nossa mas veja a sua idade daqui a pouco você não vai conseguir ser mãe e às vezes as pessoas acham que querem coisas que elas nem querem mas que ensinaram a elas que elas deveriam querer e isso cria uma dependência mais do que uma dependência emocional mas uma dependência de resolver a ansiedade social a ansiedade social não é sua inclusive porque é preciso entender que existem tantos tipos de relacionamento no mundo quanto pessoas e você tem que encontrar o seu qual é a sua forma de se relacionar não é necessariamente a forma que lhe ensinaram que era se relacionar eu lembro de uma paciente que certa vez ela perdeu o pai e ela gostava muito desse pai ela amava muito esse pai e ela ficou muito confusa porque ela não chorou no velório desse pai veja nós somos ensinados que nós temos que chorar no velório de quem nós amamos se a gente não chora é porque não ama e na verdade pode ter alguém lá dando a maior crise histérica e essa pessoa está sofrendo muito menos do que quem está calado cada um tem um formato respeito o seu e Marcos Ana Carolina perguntou aqui e eu acho que é uma pergunta legal para a gente pensar como distinguir fazer força de investir num relacionamento porque também tem um lado que hoje em dia as pessoas querem ou é do meu jeito ou não quero no primeiro desentendimento já manda um beijo tchau abre o Tinder de novo então acho que tem um lado que sim é interessante investir mas como perceber que esse investimento já está virando essa forçação de barra quando não há retorno e a gente sabe disso a gente força a barra porque quer mas a gente sabe quando o outro não está na da gente e assim uma coisa muito importante de dizer é que essa coisa do as pessoas precisam entender uma coisa um relacionamento não é feito de duas pessoas um relacionamento é feito de três pessoas eu você e a gente só que as pessoas esquecem o agente que é uma terceira pessoa que somos nós dois juntos e esquecem que eu preciso ter minha individualidade você precisa ter a sua e a gente tem uma outra vida que é uma outra entidade então ou as regras são do meu jeito ou eu pulo fora você vai pular fora sempre porque uma relação é uma construção e construção implica em renúncia implica em você renunciar de você mesmo em algumas coisas e em contrapartida o outro renunciar também eu costumo dizer que relação é o meio do caminho é quando a gente se encontra no meio do caminho não adianta eu achar que é o meu caminho o outro achar que é o caminho do outro relação é meio do caminho e isso é construído não cai do céu e Marcos no seu vídeo sobre dependência afetiva você fala muito que os dependentes afetivos sempre acham que o problema está com eles que é um problema interno e não um problema externo como que isso é um problema externo e não interno é mas eles acham que é um problema externo oh meu Deus sim eles sempre acham que o problema é do outro o outro está falhando comigo ele nunca para para se perguntar aliás o mundo está assim a gente é cada vez mais ensinado a estar fora da gente os smartphones ajudam muito nisso então assim pergunte-se qual é a sua responsabilidade nisso fulano está me fazendo sofrer fulano tem o tamanho que você deixar fulano ter na sua vida fulano tem dentro de você o tamanho que você permitir que fulano tenha ninguém tem capacidade de lhe fazer sofrer mas você tem capacidade de fazer deixar o outro ter esse poder sobre você então pessoas que têm dependência afetiva tem muito essa ideia de dar o controle remoto da vida na mão do outro olha você tem o controle remoto se apertar aqui eu fico feliz se apertar aqui se apertar aqui eu fico animado esse controle ele não está na mão do outro está no seu se o outro sair da sua vida cuide você da sua dor o outro não é responsável pela sua dor como o outro não é responsável pelo seu bem-estar porque se você ama o outro você ama por você e não porque o outro quer ser amado o sentimento é seu é hora da gente se responsabilizar por nós mesmos é Carol só uma coisinha só porque tem tudo a ver com isso que ele está falando que ontem eu ouvi essa frase que é assim não importa o que fazem com você o que importa é o que você faz com o que fazem com você claro as pessoas podem me dar o que quiserem mas eu recebo da forma que eu quiser porque você sempre vai ser convidado todo dia a passar mal sempre vai ter alguém lhe convidando ao desequilíbrio sempre vai ter alguém lhe convidando ao desajuste você aceita o convite se quiser e normalmente as pessoas aceitam por duas coisinhas que a gente é muito mal habituado a administrar orgulho e vaidade então às vezes eu nem quero o outro mas eu não posso ficar por baixo quem tem que dizer não sou eu e não o outro para com isso e uma outra coisa que me veio à cabeça também é não só a gente dar o controle remoto para o outro como eu acho que tem uma sensação de que assim o amor é mais forte do que eu então veio um monte de comentário aqui na live ó tipo pera André você tira esse só para eu colocar ah não tem como que é me apaixono instantaneamente é triste então muita gente escrevendo aqui assim não mas no primeiro encontro eu já me apaixono é triste como se o caritão fosse mais forte do que eu e quase que não fosse uma uma qualidade porque no fim o meu amor é gigante e daí eu também eu ou terceirizo para o outro ou essa entidade amor que me toma e eu não tenho o que fazer né a gente tem duas coisas aí em primeiro lugar é preciso você entender que os seus sentimentos são seus e não você dos seus sentimentos e quando você diz eu me apaixono instantaneamente isso é triste você não se apaixona pelo outro não você se apaixona pela sua fantasia você se apaixona pelo que você gostaria que o outro fosse e que você projeta no outro e cola é como se o outro fosse uma tela em branco e você pega e diz eu quero uma pessoa assim aí você pega a pessoa e cola em cima da pessoa e diz você vai ser isso que eu quero e eu amo você não, mas não, bebê você ama a sua fantasia então um pouco menos de fantasia e mais de realidade sabe o que é que a gente sabe do outro quando conhece o outro nada absolutamente nada como eu vou levar para alguém que eu não sei nada isso não faz sentido mas te ouvindo falar parece que então os dependentes afetivos vão sempre se decepcionar ah, mas com certeza porque eles juntos se relacionaram com a pessoa eles se relacionam com a fantasia dele ah, fulano me ama fulano vai cuidar de mim fulano vai resolver minha vida fulano me dá um norte fulano sem fulano eu morro olha fora respirar que de fato se você não respirar você morre o resto você não morre não você sobrevive agora a gente não quer mais sentir dor então criou-se a cultura do me dê o comprimido me dê o remédio que faz passar a dor porque eu não quero sentir dor mas aí isso não me isenta da obrigação de ter que amadurecer e fazer os meus lutos isso fica fácil se eu entender uma pessoa uma mãe que perdeu um filho por exemplo perdeu um grande amor o filho é um grande amor uma mãe que perdeu um filho ela pode se medicar pode e deve inclusive se medicar mas o antidepressivo vai fazer essa mulher não sofrer não o antidepressivo ele vai compartimentar esse sentimento para usar um termo técnico mas ainda assim ela vai ter que aprender a lidar com a perda dela não existe remédio que me impeça de sofrer e as pessoas estão cada vez menos habituadas a interiorizar e dizer tá essa ferida é minha eu gosto muito do exemplo do leão na floresta o leão quando está ferido ele fica lá lambendo a ferida dele cada um que lamba as suas próprias feridas e não espere que o outro dê conta é legal você falar isso porque a mesma pessoa que falou que se apaixona repentinamente ela escreveu aqui ela falou o buraco é mais embaixo eu me apaixono pela simples gentileza de um homem penso logo que ele pode ser aquele ideal protetor é exatamente isso é querer que alguém lamba a sua ferida né é a fantasia é a fantasia desta pessoa aí quando você vai conhecer essa pessoa olha tem tanta gente as pessoas são muito interessantes as pessoas são muito sedutoras até você conhecê-las de perto porque quando você conhece elas de perto elas fazem cocô igual a você isso é chato isso é chato não há essa perfeição que a gente procura existia na barriga de mamãe fora disso não mais e o dependente efetivo ele vai ele sempre vai com muita vontade já de de enquadrar esse outro de trazer ele pra perto de de fechar essa ferida alguém que lamba essa ferida então ele sempre vai com muita ansiedade nos relacionamentos ou não? ele vai com muita ansiedade e ele comete um erro muito curioso que é o erro do aprisionamento e aí é preciso que se pergunte de que vale eu ter alguém aprisionado ao meu lado e eu até posso aprisionar alguém dependendo de quem for eu posso aprisionar pela culpa pelo remorso eu posso aprisionar ficando arrumando uma gravidez mas pra que serve isso exatamente? entende? eu não entendo essas fórmulas que se dá faça isso ignora que ele vem faz não sei o que que ele vem se eu tenho que fazer força de que serve? porque não é o outro na verdade é uma arma difícil que você está fazendo e que você não vai sustentar há muito tempo dê conta da sua dependência afetiva fazendo as pazes com você entendendo que você não precisa se criticar entendendo que você tem boas coisas mas que você também tem defeitos isso é importante e Marcos você fala que em geral os dependentes afetivos acabam gerando cobranças muito injustas que tipo de cobranças eles fazem e não se dão conta porque acho que como a gente fica nesse modo de não ninguém cuida de mim as pessoas solteiria mundo cão a gente acha que as cobranças são razoáveis que exemplos de cobranças injustas a gente vê o dependente afetivo fazendo o dependente afetivo ele está sempre olhando para o que ele não recebe e nunca para o que ele recebe então esse é um exercício interessante de se fazer porque se você observar você pode receber 99 mas você só vai ver o 1% que você não recebeu e essa busca da completude do outro o outro tem que fazer tudo tem que estar para tudo e aí se o outro chega na hora ele chegou na hora mas ele não estava com aquela cara que eu esperava aí se o outro leva para o restaurante mas ele podia ter levado para o melhor e não levou nunca está bom e também é uma coisa que as pessoas precisam entender dependentes afetivos ou não desejo por definição é uma coisa que não se realiza desejo não se realiza então a coisa que eu mais quero na minha vida é ter um amor aí encontro amor agora a coisa que eu mais quero na minha vida é casar aí casa ah mas agora a coisa que eu mais quero é ter filhos ah mas agora a coisa que eu mais quero é ter a casa própria ou seja o desejo nunca se realiza ele escorrega para outra coisa e a gente entende que nós somos seres de falta e que seremos sempre faltantes e que vai ser muito bom se eu tiver alguém na minha jornada ao meu lado caminhando comigo mas que essa pessoa não tem nenhuma obrigação de atender tudo que eu peço um paciente me disse uma coisa certa vez que eu entendi muito o que ele estava dizendo ele disse eu sou a pessoa mais feliz no meu casamento eu não poderia ter um casamento melhor eu realmente sou muito feliz no meu casamento eu só não sou uma pessoa feliz todo o sentido para mim ele conseguia fazer a separação de que o casamento dele dava a ele o que ele buscava no casamento mas isso não queria dizer que fazia eles felizes enquanto todo que ele tinha questões dele que ele tinha que dar conta e pensando sobre esse ponto de vista a gente acha que o outro vai ser quem vai nos fazer feliz e aí se a gente entende que ninguém vai nos fazer feliz talvez fique muito mais fácil da gente encontrar esse outro porque a gente está numa busca incessante por uma coisa que não existe que é alguém que vai nos fazer feliz e infelizmente foi a ideia que foi vendida para a gente desde criança lá no Felizes para Sempre é mas o problema dos Felizes para Sempre é que também a gente esquece de observar que a história dos contos de fada elas terminam na hora que começa porque não termina no casamento começa no casamento eles só não contam depois como foi Branca de Neve acordando descabelada depois com o príncipe como foi Cinderela com TPM é como se a vida terminasse no casamento e a vida a dois começa aí neste momento e não termina mas aí a história para e a gente pensa que foi ali que terminou começou ali e aí é que vem um desencontro porque nós somos imagina que nós somos duas pedras bem pontiagudas cheias de pontas e aí a gente se encontra a gente precisa que essas pedras vão batendo até que virem seixos lisos que rodam sobre elas mesmas a parte que falta esse livro é uma delícia esse livro é muito legal muito legal vale a pena ler e Marcos eu vejo também um movimento incoerente no dependente afetivo que é ao mesmo tempo que ele quer muito alguém que o complete ele está sempre se sentindo insatisfeito e achando que a coisa vai desandar então tem uma espécie de fatalismo a gente fala a gente fala que as pessoas estão sempre à espera de um desastre para confirmar que o amor não vai poder se realizar você sente que os dependentes afetivos são mais fatalistas estão mais à espera de um desastre eles são mais presos numa fatalidade que já aconteceu porque em algum momento minha mãe me deixou em algum momento essa união que era tão misturada se desfez e tem gente que fica muito marcado por isso sobretudo porque não teve pai ou mãe que ou pai ou mãe ou pai e pai mãe e mãe não importa a voz que criaram quem criou é a questão que possam dizer escute essa vida que é minha vai viver a sua isso é muito importante é a interdição que às vezes falta como também falta pra menos como falta pra mais porque às vezes ou faltou pra pessoa determinadas coisas que ela fica procurando o resto da vida ou ela foi o reizinho que teve tudo e que aí quer ser uma pessoa mimada a vida inteira e ninguém vai mimar você porque as pessoas tem mais o que fazer eu costumo dizer que o príncipe já vendeu o cavalo branco tá tentando ver se sobrevive a pandemia tá fazendo hambúrguer vegano pra sobreviver a coisa não tá fácil então não espera pelo príncipe porque ele já foi e a Sinara colocou uma coisa aqui que acho que muita gente sofre que essa coisa de eu encanto com a mesma rapidez que eu desencanto né então tem um pouco isso como o dependente afetivo ele tá sempre numa expectativa de alguém que o complete que é uma expectativa ixi tá travando gente não tá travado tá dando tá então a gente recebe muitas histórias assim de pessoas que estão muito querendo encontrar alguém mas sempre se decepcionam esse decepcionar-se é também um sintoma dessa dependência afetiva é um sintoma porque o dependente afetivo ele vai pro encontro com um checklist e aí ele sai dando o cheque tem isso tem isso ah não tem isso gente vá pra um encontro com a experiência é uma experiência confusa isso que eu vou dizer mas você entenda vá virgem você nunca se relacionou com ninguém então vá descobrir esta pessoa entenda que o encontro com o outro me transforma e transforma o outro o outro não tá pronto nós somos como elementos químicos se eu pegar o elemento químico A e juntar com o elemento químico B eu posso ter um veneno mas se eu pegar o mesmo elemento químico A e juntar com o elemento químico J eu posso ter um perfume então entenda-se como um elemento químico e o outro também e você precisa ter um tempo pra entender o que é que essa mistura traz se você já vai com o checklist pronto você nem se dá conta do que é essa dinâmica dessa mistura que pode acontecer entre vocês isso é o mais bacana e Marcos a gente entrevistou a professora Valesca Zanello e ela fala muito sobre como a mulher entende o valor o próprio valor a partir da percepção de ser escolhida então às vezes ela nem quer a pessoa mas ela quer ser escolhida pra sentir pra sentir que assim ela é mais mulher você acha que esse movimento faz com que as mulheres sejam mais mais suscetíveis a dependência afetiva porque elas estão precisando mais do outro eu acho esse movimento uma tragédia né primeiro porque mulher não precisa ser escolhida por ninguém ela precisa ser escolhida por ela mesma e na medida em que ela se escolhe ela pode se dividir com quem ela quiser porque nesta lógica do eu preciso ser escolhida eu tenho que pegar qualquer migalha que me ofereçam porque eu não tenho escolha afinal de contas eu sou só uma mulher não é quase uma muçulmana porque de fato o Brasil trata a mulher de uma forma horrorosa eu não vou nem falar nessa coisa aí que tá agora na mídia da questão do estupro que aconteceu porque é uma coisa assim que não tem nem o que falar dessa sentença que foi dada mas a mulher é isso sabe por quê? porque mulher na nossa sociedade não é sujeito mulher é objeto e a mulher precisa começar a entender que ela não é um objeto de consumo certa vez eu tive uma discussão na academia porque eu nem tinha a ver com a história mas às vezes eu me meto mesmo sou meio metido e aí tinham dois bombadões lá conversando e um dizendo assim ah, mas tem coisa melhor do que mulher aí eu não resisti disse tem tem sim torta de chocolate ah ah, pô como assim meu irmão eu digo sim torta de chocolate porque mulher não é coisa mulher não é objeto mulher é sujeito então tem muita coisa melhor do que mulher porque mulher não é coisa não é a maneira de falar eu digo não é maneira de falar é uma maneira de sentir porque as palavras expressam exatamente o que a gente sente então quando você diz não tem coisa melhor do que mulher você está dizendo que as mulheres nasceram para serem consumidas elas não são cidadãos de primeira linha né isso é uma coisa que isso de fato a mim particularmente me agride muito pessoalmente eu nunca tinha parado para pensar sobre isso mas é é completamente verdade né coisa que coisa linda né que coisa gostosa sempre a coisificação do outro coisificação como se faz olha a gente tem tanta coisa que a gente faz é e com o homem o homem negro por exemplo o que agora o que a gente tem agora é o preconceito do politicamente correto então o preconceito ele não desapareceu mas ele encontra brechas do politicamente correto então se diz coisas elogiosas parecendo que são elogios mas na verdade não são por exemplo as mulheres são muito intuitivas as mulheres são mais sensíveis as mulheres são mais maternais homem não homem é uma coisa mais lógica é uma coisa mais cartesiana só que ninguém percebe que ao dizer isso eu estou dizendo as mulheres são ótimas para embalar presente na loja mas para ser gerente da loja a gente bota um homem né então as mulheres ficam sempre rebaixadas nesse sentido e se você pega os dados do IBGE por exemplo você vai ter que homem branco ganha mais do que mulher branca mulher branca ganha mais do que homem negro e homem negro ganha mais do que mulher negra então nascer mulher e negra no Brasil 90% está condenada a ser empregada doméstica isso é uma coisa horrorosa e eu ia dar um exemplo do negro porque eu dei o exemplo da mulher que é coisa mas você quer ver uma coisa que se diz como se fosse um grande elogio se fala sempre no negão né olha ah o negão tal como se o negão tivesse assim um pênis né descomunal aquela coisa assim gigantesca o que é que se está dizendo quando se diz isso quem arrisca algum de vocês me diz o que é que se está querendo dizer quando se diz isso é tratar é animalizar né animalizar exatamente é aproximá-lo do animal é aproximá-lo do cavalo e isso parece um elogio parece que eu estou elogiando e quais mulheres faz isso o tempo essas coisas são feitas o tempo inteiro com as mulheres e como a gente faz para separar Marcos o amor próprio e o alto valor do amor do outro né acho que principalmente as mulheres que ficam misturadas nesse lugar de achar que o o valor está na escolha do outro dela ser uma coisa linda como fazer esse processo de separação de amor próprio e o amor do outro até para lidar com a rejeição de um jeito mais saudável né primeiro você tem que desconstruir qual é a sua visão do que é ser mulher porque ensinam a você desde cedo que ser mulher é uma função mais recatada mais frágil mulher tem olha mulher tem forma de sentar mulher tem que sentar com as pernas fechadas mulher tem que sentar de uma determinada forma mulher tem isso mulher tem que desconstrua quem é você enquanto mulher com o que você se identifica enquanto mulher na hora que você conseguir fazer isso você vai conseguir olhar para os homens apenas como pessoas iguais a você porque honestamente tirando o fato de que um faz xixi em pé e o outro sentado eu não vejo grandes diferenças entre homens e mulheres se bem que eu acho que todo mundo deve ver xixi secado porque o homem vai ser porcaria no banheiro mas é sério então desconstrua o que lhe ensinaram sobre o que é ser mulher quem é você enquanto mulher do que você gosta você pode gostar de coisas que lhe disseram que não é de mulher e o contrário e o contrário também sim o contrário também evidentemente então assim os homens tem muito medo de mostrar a sensibilidade deles porque eles tem que ser sempre o garanhão eles tem sempre que ser o provedor eles tem sempre homem não pode chorar homem não pode uma série de coisas e mulher não pode outra série de coisas somos apenas seres humanos que tipo de ser humano é você do que é que você gosta independentemente do seu sexo do seu gênero do que é que você gosta e vá atrás disso e não do que lhe ensinaram sim e Marcos acho que já tinha muita gente perguntando isso aqui lá pelo meio da live as pessoas obviamente estão se identificando muito mas estão completamente desesperadas para saber se há uma saída então primeiro isso eu acho que o autoconhecimento para a gente poder entender o que de fato a gente quer e o que de fato a gente está querendo como dever como querer social e que outras coisas a gente pode pensar nas relações coisas práticas para a gente começar a mudar esse padrão de comportamento melhora o teu amor próprio quem é dependente e afetivo não é dependente e afetivo porque tem falta do outro é dependente e afetivo porque tem falta de si mesmo na própria vida é isso que está faltando é você na sua vida quando você se coloca na sua vida e para usar um termo que está na moda se empodera de você e diz bem eu sou isso quem gostar muito bem quem não gostar a paciência rompa com modelos refaça sua autoestima rompendo com modelos eu tenho uma grande impaciência com essa história por exemplo da beleza todo mundo agora é bonito todo mundo agora tem a beleza própria primeiro que isso não é verdade porque não é o adjetivo feio desapareceu da humanidade isso ah não mas beleza é uma construção social é uma construção social mas que respeita certos critérios harmonia simetria proporção tanto que nem toda pessoa magra vai ser modelo e nem toda pessoa gorda vai poder ser modelo para o size porque não dá porque precisa ter uma harmonia porque o nosso cérebro é acostumado a isso né então comece a desconstruir uma série de coisas comece a ideia de que você tem que ser bonito não tem que ser bonito porque diabo eu tenho que ser bonito para ter autoestima a minha autoestima não precisa passar por isso eu particularmente não me acho bonito eu não atendo aos meus padrões de beleza pode ser que tenha alguma alma boa que está assistindo essa live e me ache bonito maravilhoso eu não atendo as minhas expectativas mas isso não é um problema eu não preciso ser bonito agora se você me perguntar se eu me acho especial assim aí eu me acho isso sim então é preciso acabar com essa massificação todo mundo tem que ser tudo todo mundo tem que ser bonito todo mundo tem que ter determinada forma física todo mundo tem que ter determinado celular todo mundo tem que ter determinada conta bancária gente tenha paciência com você se perdoe pelo que você não consegue e aceite o que você consegue porque a gente porque a gente raramente vive como quer a gente vive como consegue e não há nada de mal nisso é assim que é a gente tem um amigo que fala uma frase maravilhosa que é abraça o seu caos porque eu acho que a gente fica querendo se corrigir o tempo inteiro então é corrigir a estética mas corrigir a sua casa que não está tão arrumada e a sua conta bancária e o seu sucesso profissional como se você tivesse que ou jogar as coisas para baixo do tapete para o crush não ver ou você mudar muito e evoluir sempre e agora a gente até leu uma matéria incrível sobre esse mercado do bem estar porque também hoje em dia você tem um milhão de coisas que você pode fazer para estar mais pleno e atrair mais positividade na sua vida e às vezes você fala cara eu sou meio assim mesmo e se né se acolher nesse lugar acho que claro a gente sempre pode evoluir mas tem coisas loucuras que vão ser nossas e tudo bem sim mas quando a gente se acolhe o que o outro diz não tem importância e isso é uma saída para a questão da dependência afetiva porque por exemplo se eu disser que você é burro isso só vai lhe incomodar se você se achar burro se você não se achar você é bom ele me acha burro eu não me acho paciência semente só germina em terra fértil então se termina em terra você está sendo e o que é que você está deixando germinar em você porque o que germina em você é um reflexo de você mesmo o outro só consegue entrar em você se encontrar eco em você porque se não encontrar paciência é a mesma coisa de alguém dizer assim ah você seria mais bonito se você tivesse cabelo bom eu não tenho cabelo paciência ele me acharia mais bonito com cabelo eu não tenho cabelo não há o que fazer mas porque isso é algo que eu incorporei isto é isto não é nem ser meu isto sou eu e se você pode com isso bem se você não pode como eu sou velho eu posso usar esse bordão beijinho beijinho tchau tchau oi Marcos eu acho que a gente fala muito no canal sobre autonomia afetiva e a gente também hoje em dia fala muito sobre o auto amor e eu sempre fiquei pensando sobre o auto amor o quanto que a gente idealiza o amor próprio tanto quanto a gente idealiza o amor romântico então a gente acha que o dia que a gente se amar vai ser a gente vai se olhar no espelho e falar como eu sou lindo não sei o que e pra mim o auto amor ele está muito mais próximo da autodade ou da auto compaixão do que de fato de um amor romântico ele é é muito mais a gente saber domar esse nosso carrasco interno e ser mais gentil com a gente mesmo e aí a gente vai construindo um espaço confortável dentro da gente e a gente não fica dependente dos elogios do outro do outro né não claro o elogio do outro é bom mas não é indispensável mas assim você tem razão quando usa a palavra é você ser generoso com você porque se você parar pra prestar atenção você muito provavelmente é muito mais generoso com os seus amigos ou amigas do que você então assim se um amigo ou amiga chega pra lhe contar uma coisa você vai ser mais generoso mas se você fizer errado gente às vezes eu preciso repetir o erro pra gastar este erro até não cometer mais às vezes eu preciso insistir em bater a cabeça é como uma roupa eu preciso usar essa roupa até ela esgarçar até ela ficar velha então não se cobre se você fez uma bobagem se você ligou quando não devia ligar se mandou uma mensagem quando não devia mandar se forçou uma barra quando não devia forçar não se julgue por isso o julgamento ajuda muito pouco aprenda com isso e diga e não ache que é o fim do mundo né porque às vezes a gente fica assim também remoendo até no começo da live uma pessoa escreveu ai encontrei meu grande amor mas estraguei tudo às vezes é isso uma mensagem mal colocada uma cobrança não vai estragar tudo né também pega leve e aí você fala uma coisa interessante e isso tem muito a ver com dependência afetiva sobretudo os dependentes afetivos eles acham que estragam tudo e eles esquecem que relacionamento é uma coisa de mão dupla ninguém se relaciona só eu posso ter cometido erros na relação mas o quanto o outro foi permissivo o quanto o outro não me deu o limite quando deveria ter me dado o quanto o outro não me ajudou a me ensinar e dizer olha não passe disso porque se você passar disso então uma relação é mão dupla quando uma relação acaba nunca a culpa é de um só não que esse um só não tenha errado pode ter mesmo errado mas o outro também tem uma parcela nisso o outro foi pelo menos codependente nisso se a relação acabou porque eu desrespeitei o outro o outro também não soube frear o meu desrespeito nossa eu me identifico muito com isso acho que meu último relacionamento ele acabou que ficou uma coisa muito tóxica mas hoje eu olhando pra trás eu vejo como eu não soube me relacionar de fato colocar limites e falar olha isso pra mim não e a gente vai alargando os limites a cada vez e no final a gente fala ai meu Deus a relação está horrível claro a gente construiu essa relação horrível juntos porque alargou o limite porque tinha medo de perder total total qual foi o resultado perdeu isso não passe por cima de você porque você vai perder o outro de qualquer maneira ou o outro lhe quer ou ele vai ter que querer uma personagem e a personagem não se sustenta pra sempre Marcos muito muito obrigada por essa live por tantos aprendizados soltos vamos tirar sair dessa chave da dependência não se sustenta mesmo a gente não precisa agradar o outro vamos abraçar o nosso caos cuidar da gente mesmo e parar de delegar né claro alguém disse que o meu sim acho que estragou e não rolou o que era pra ser relaxa porque vem o melhor eu não sei se vem o melhor ou se vem o pior isso também é uma coisa que eu não gosto vem um diferente vem um diferente as pessoas ficam sempre comparando ah mas nunca vai ser como era com fulano mas não precisa ser pode ser diferente pode ser bom diferente não quer dizer que é mais ou menos quer dizer apenas que não é igual então eu acho que precisa aproveitar essas coisas que a vida vai dando a gente pra gente ir se melhorando enquanto potencialidade amorosa é isso que eu acho sim e gente Marcos momento merchan aqui vamos falar sobre o seu livro também que tá aqui na descrição do vídeo gente ah tá cadê um tá melhor tá aqui meu livro amar desamar amar de novo e assim eu acho muito legal esse livro por dois motivos primeiro lugar porque eu já abro o livro dizendo uma coisa que eu faço questão de dizer não há fórmulas eu não dou fórmulas mas a ideia é que você se conheça e esse amar desamar amar de novo às vezes não é nem outra pessoa é a mesma pessoa que você tá vivendo porque as pessoas esquecem que depois de quatro anos com uma pessoa aquela pessoa que eu comecei a amar não é mais a mesma e eu tenho que aprender a desamar quem ele foi pra amar de novo essa nova pessoa porque nós somos uma transformação e as pessoas têm sempre ideia de que nós somos algo fixo não somos o que eu sou hoje pode não ser amanhã aliás não sou porque se eu olho pra trás nossa eu sou muito melhor hoje do que quando eu tinha 15 anos por Deus não se pode não se pode se banhar duas vezes no mesmo rio não se pode amar duas vezes a mesma pessoa que ela é uma outra pessoa agora não mesmo é mesmo exatamente mas é uma delícia conversar com vocês eu acho que a gente admira muito seu trabalho porque você fala muito sobre uma coisa que a gente bate muito nessa tecla e que é soltos vamos ter cada vez mais autonomia afetiva cada vez menos depender do amor do outro e cada vez mais entrarem roubadas e sobretudo a ideia de que ser solteiro é algo ruim total ser solteiro não significa ser solitário ser solteiro significa talvez apenas que eu não quis entrar num modelo de relacionamento que está pré-estabelecido pela sociedade eu posso ser solteiro o resto da minha vida mas ter um grande amor mesmo sendo solteiro solteiro não é palavrão mas na nossa sociedade parece que é é gripe a gente brinca que parece que solteirice é gripe assim ai calma que vai passar logo a gente não tem que torcer pra passar logo né e assim você querer estar com alguém não é estar desesperado pra estar com alguém nem precisar estar com alguém então assim tudo isso e querer estar com alguém não significa deixar de estar solteiro exatamente eu posso estar com alguém e continuar solteiro porque casamento também é um formato e que pode nem ser o meu isso é importante e saber que dentro da solteirice a gente pode ter muito afeto sim que a gente não depende de uma relação formalizada pra poder ter afeto porque isso é uma coisa que a gente defende muito aqui no canal que é o casual com afeto e outras formas que a gente possa reinventar a dois a três a quatro do jeito que a gente quiser e soltos vocês se preparem porque agora em novembro a gente vai trazer uma coisa uma surpresa muito maravilhosa pra poder comemorar dois anos de canal em que a gente vai estimular e fazer vocês descobrirem a autonomia afetiva por conta própria e se empoderarem na própria solteirice aguarde chega de sofrência chega de reclamar do outro dá pra gente tomar a vida amorosa nas mãos pra ficar um solteiro feliz pra achar outros soltos interessantes pra começar a namorar pra fazer o que vocês quiserem mas com escolha né com escolha essa é a palavra escolha eu não tenho nenhum problema que uma mulher use burka se ela quiser usar o problema é ela ser obrigada a usar a gente pode ter escolhas na vida da gente e eu espero que qualquer hora a gente se encontre lá no meu canal no Nós da Questão pra gente fazer uma live lá sim vamos amar obrigada Marcos boa noite soltos boa noite obrigado